É pra dançar E tome forró Essas vocês conhecem O judô de bem com a vida Tá feliz meu coração Tem um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Eu não quero saber de dor Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade Os judô de bem com a vida Tá feliz meu coração Tem um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Eu não quero saber de dor Encontrei minha metade Foi pra um